E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, traz mais um vídeo para vocês Hoje é o vídeo que eu mostro as Beyblades que eu consegui na feirinha Quem viu o vídeo do resultado da feirinha, viu que eu consegui 3 Beyblades Uma Metal Fusion e duas Beyblade Burst E hoje eu vou mostrá-las em detalhes e colocá-las Nossa, foi difícil agora, colocá-las para girar Aqui no meu campinho Nossa, hoje está difícil Colocá-las para girar no meu campinho Isso, agora saiu certo Vou começar aqui com a Metal Fusion É um Rock L-Drago Aqui, com várias peças diferentes Algumas eu não consegui identificar, começar daqui com a bolinha Não consegui identificar o que seria, qual o nome dessa peça Mas como vocês podem ver aqui, a parte de cima, que é a parte do ferro É o Rock E aqui, o parafuso é do L-Drago Mesmo tendo aqui o L-Drago, ele gira para a direita Então, tudo indica que isso aqui é só um adesivo Não tem nada aqui que faça ela girar para a esquerda Vindo que eu coloquei aqui o lançador da esquerda, nem segura E por ser um L-Drago, não deveria segurar na direita Porque todo mundo sabe que o L-Drago gira para a esquerda Então, tudo indica também que isso aqui seja uma alternativa, uma Beyblade alternativa Deixa eu colocar ela para girar Para vocês aqui Está aqui o meu lançador Vou colocar ela já aqui para girar Um, dois, três e... Colocar ela para girar aqui para vocês Nossa primeira Beyblade aqui A Rock L-Drago Vou chamar assim Vou mostrar as peças que eu identifiquei, né Rock L-Drago E parou Então, ok Aqui foi a Rock L-Drago Nossa primeira Beyblade aqui A da Metal Fusion E foca a câmera nela Isso As duas aqui, as próximas, né São o Beyblade Burst Estou aqui com uma Valtrye XV1 Ela veio aqui com um combo Oval Aqui o disc dela, né E o seu Driver Quake Aqui a ponta, como vocês podem ver A ponta Quake Driver Oval E essa daqui é a alternativa Ela segue padrões da Takara Tomy Então aqui está os dentinhos dela Na verdade, eu acredito que as três sejam alternativas, né Achei na feirinha Paguei barato Para quem quer saber Eu paguei R$10,00 nas três Então saiu R$3,33 em cada uma Então achei que saiu muito barato Então resolvi pegar Fazia tempo eu não tenho a Beyblade aqui para o canal, né Bem legal aqui A nossa Baltrye XV1 Essa cor aqui eu ainda não tinha, né Essa cor vermelha Bem bonita Então vamos colocar aqui Escutar o barulho dos dentinhos Vamos lá Não tem muito barulho dos dentinhos, né Então não deve travar muito essa Beyblade aqui, não Vamos colocar ela para girar O lançador aqui da Hasbro Laranja Vamos lá Um, dois, três e Prenda no lançador Coisa normal dessas Beyblades alternativas aqui Vamos sentar de novo Colocar aqui o lançador de volta no seu lugar Vamos posicionar aqui E para girar de novo Vamos lá Um, dois, três e Agora foi Aqui a nossa Valtrye XV1 Foca a câmera Oval Quake Já está perdendo o giro Está parando Está parando E parou Então aqui foi a nossa Valtrye XV1 Oval Quake E minha câmera não querendo focar nela Ok E nossa última Beyblade aqui É uma que eu não tinha para minha coleção Que é uma Evípero Evípero Acho que é assim que é a pronúncia Eu não sabia o nome dela, né Foi grato ao nosso parceiro com a G-Senta Que eu pesquisei Eu não achava informações sobre ela Mas ele Eu perguntei para ele Ele sabia, né Então eu já agradeço com a G-Senta Pela ajuda aqui Para descobrir que Beyblade era essa, né O combo dela aqui É um Heavy É Assel Heavy Assel aqui Aqui está Seus dentinhos Muito parecidos com o da Valtrye XV1 Então vamos montá-la aqui E colocá-la para girar Vamos lá Um, dois, três e Bem mais ativa, né Do que a Valtrye XV1 Mas também Com bem menos de estamina Já está parando Parando E parou Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo aqui mostrando as três Beyblades que eu consegui aqui na feirinha Duas Beyblade Burst A nossa Valtrye XV1 Oval Quake Nossa Evípero Heavy Ace Assel Vamos falar certo, né E aqui a nossa Rock L-Drago Então é isso, pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o J-Turbo E até a próxima Tch-Turbo Tch 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 Tch